Então vamos para a montagem do material lua de fases 2.0. Então tem aqui a fita maior e a fita menor e a tabela que será preenchida, né, tudo preenchido antes de fazer a montagem. Então já começo com a fita maior, dividindo o comprimento dela, né, o tracejado com uma régua, faço a marcação. Ou posso fazer no olhômetro também, né, se você for bom aí eu já fiz no olhômetro direto, ou você pode usar a régua também para fazer isso aqui. É só dividir no meio, é bem simples. Feito isso, tem que passar cola para deixar esse papel uma gramatura maior, tem que passar cola e principalmente se for cola líquida, tem que esperar a cola secar para voltar, né, de onde se parou, para ficar mais fácil o processo de montagem. Então eu recomendo que se for uma cola mais líquida, que espere ela secar. Após secado é só fazer a marcação do pontilhado com o papel aqui no movimento contrário, né, então seria para dentro. Então eu faço aqui essas quatro marcações menores, tentando apertar bem com os dedos, se tiver unha, né, eu recomendo também que marque com a unha. Não tão forte a ponto de rasgar o papel, mas que fique bem marcado dessa forma, né, quase que fazendo uma curva. Então, eu faço aqui mais uma definição com as unhas, tinha feito só com a pontinha dos dedos. Feito isso, é só colar as fases da lua. Começo com a lua nova e aí eu faço esse movimento aqui. É como se fosse um movimento contrário do que está na tabela, né, começa com a lua cheia, mas eu vou começar com a lua nova, que seria o número quatro. Então, tem ali a parte onde eu passo cola, é só uma bolinha bem pequena, um espaço onde vai passar cola, e eu já venho e colo a lua nova. Depois, o número três, eu já venho com a outra fase da lua, que é a lua minguante. Depois, o número dois, a lua crescente, eu tento deixar uma lua bem alinhada com a outra. Lembrando que a marcação é bem no limite de onde eu fiz aquela dobra, né. Então, é bem no limite e é só uma gotinha, só um pedacinho ali que eu passo cola. Feito isso, é só fazer a marcação novamente. Já foi feita, né, depois é só voltar e fazer essa marcação. Tem que ser feito pelo menos umas três, quatro vezes, até você ver que ficou bem destacado, né. Depois eu viro. Dessa forma aqui. Eu vejo que está bem colado. Depois eu só viro. E ali tem a parte do colio A. Então, seria a fita menor, que eu também divido no meio. E colo para aumentar a gramatura desse papel. Estou usando uma folha sulfite. Então, ela vai aumentar a gramatura do papel para ficar um pouco mais firme no caderno. E fazer aquele movimento, né, com as fases da lua. Depois é só fechar. Tem mais duas marcações ali no limite da letra A. Que está marcado em cinza. É só apertar para dentro. Dobrar na parte de dentro. Dessa forma. Isso é uma espécie de abraçadeira. Então, eu marco bem também, bem no limite. A folha já está bem marcada. E aí, eu passo cola no molde do colio A. E aí, é só colar essa abraçadeira. Importante passar bastante cola. E tomar cuidado também para não colar as fases da lua que estão ali no verso, né. E depois é só vir com essa parte aqui da alça e fechar. E a abraçadeira, né. Ele vai fechar. Aqui eu passo cola apenas. Nessa extremidade aqui, menor. E aí, fecho. Tem que ter bastante cuidado também para não passar cola ali naquela fita, né, da abraçadeira. Depois eu já venho no botão de puxa, né. Eu tento segurar lá na abraçadeira. E eu já venho com o movimento ali. Eu vejo que algumas partes não ficaram bem definidas. Eu venho novamente e marco, tá. Se o seu não tiver ficado assim. Ou se tiver ficado assim, na verdade. Você venha e volta novamente para fazer bem definido. Então, ó. Já ficou bem definido. A cola já está seca, então. Já está pronto o material. Depois é só colar no caderno. Após preenchido a tabela. E também preenchido os espaços, né. No nome de cada lua. Se me t stadule. E aí? Obrigado.